Música 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 Bora lá negada, vamos dar um step com essa porra Jogando aqui de M4, boladão Os caras já estão começando lá Caralho Sensibilidade, olha o Boku Down Olha a menina, olha lá pra outro lado Música 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 Bem, olha os caras, os caras já estão vendo Olha o cara aqui, velho O que foi? Que taforma Vai ser a tonalho aí, minha viada Vai ser o cao Fala Não lembra que a tona legal que eu vi até agora é o barulho da Sniper É o maior tec... Caralho, o viado assim do meu lado Porra, não coloca a porta de fora. Fudeu. Agora é outra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo escolher aqui uma... ... de deserto. Ué, mas como eu troco a pistola, velho? E aí, como é que troca? Como é que troca a pistola? Tô 7-1. What the fuck? Pô, eu quero saber como é que troca a pistola, velho. Tá muito difícil pra controlar, velho. É porque tá em Alpha ainda, mas... Porque tá em Alpha ainda, galera. Mas tá muito estranha a mobilidade. Tá muito esquisita a mobilidade. Olha o cara, olha o cara do Pinot ali, ó. Bora lá, bora lá. Vou dar uma avançada marota aqui. Não me pergunte como eu tô atirando e pulando ao mesmo tempo. Não faço ideia. O fogo tá comendo pra todos os lados aqui. Tão jogando aqui de polícia. Olha o cara ali aqui. Tá bom, já. Pega a arma dele? Não dá pra pegar a arma dele. A arma dele já desapareceu. Como vocês podem ver. Qualquer é aqui, velho? Olha o cara aqui, velho. Não tenho, não tenho. Não tenho. Pelinha da morte. A gente dá o papo aqui Meio do rabo Meio do rabo pra ficar ligado Caralho, mano, a respalda tá muito zoado O cara nasceu na minha traseira Cara, eu acho que eu tô jogando Esquilo Caralho Eita, cruzão Eita, cruzão Como é que troca Tá nao Filho da puta Já tá no N4 aqui Vamos ver o flag Tá nao, tá nao, tá nao Tá nao, tá nao Peraí, pô, sai daí, Wilson Tá atrapalhando a ver minha skill O negado tá em peso aqui Vamos ver o flag Aí, 17 para o rabo Já tá no topo dentro esse cara Os caras tão de sniper lá, ó De sniper Acabou a partida, acabou Acabou O que aconteceu aqui, velho? Entendi porra nenhuma Meu, cara na minha frente Foda aqui, galera É a sensibilidade Não sei o que matei não O parceiro roubou aqui Vamos lá, vamos avançar Vamos ver se a gente consegue matar alguém Foda aqui, galera É a sensibilidade Só tem um, eu senti É, só tem outro Só tem um É, vai acertar, velho Tem uma pistola Peraí, velho, peraí, velho E aí, galera Cês tão... A puta me matou, cuzão Morre Caralho, eu tenho que dar um jeito pra... Ah, velho Tem coisa ali, vai correr Peraí O meu lado não me matou, velho É burrinho pra caralho, hein Todo respeito, me desculpe Alis Berlian comeu o rabo de geral Eita porra! 22 barra 2 Carapé é 20 barra 0, ó Ó de... Corriscado ali, ó Eeeh